Número 1. O estado perturbado de vatapitikaf, undue, inadequado, causa doença. Veja que eu não usei a palavra desequilibrado. O estado perturbado, inadequado, patológico de vatapitikaf causa doença. O estado harmonioso, funcional de vatapitikaf causa a saúde. Quando ele está perturbado, ele destrói o corpo. Quando ele está não perturbado, ele ajuda o corpo a crescer, se manter saudável. O próximo é... Aí o resto do esloca eu não lembro agora. Mas existe, de um ponto de vista psicológico, psicoterapêutico, uma causa importante para a saúde ou para a doença? A causa da saúde e da doença, principalmente de um ponto de vista psicoterapêutico, envolve o quanto a pessoa aprende a usar adequadamente os sentidos. Se você usa adequadamente os sentidos, Samyak-yogo-vignei-yo. Se você tem a sabedoria de usar adequadamente os sentidos, você se mantém saudável. Se você usa eles pouco, muito, ou pervertidamente, mitya. Isso daqui é essa palavra do pervertidamente. Eu, por enquanto, só falo assim, ficar achando que é legal cheirar a gasolina. E achar bonito ficar cheirando gasolina. É só um exemplo. Você fica doente pelo uso inadequado dos endrius. Pelo uso inadequado do tempo. Aí isso é todo um capítulo. E pelo uso inadequado da ação em relação aos objetos também. Que é esse número dois. O uso adequado das estações. Em escala, aqui foi traduzido muito pelo efeito da mudança das estações. Do quanto você usa os objetos. Por exemplo, o quanto você come aquela comida porque está gostosa. E das ações. Por exemplo, o quanto que você menstrua adequado. O quanto você faz atividade física adequada. O quanto você faz oleação adequada. Tudo isso tem impacto importante na tua saúde. Essa é a Sutrasitana 1.19. Já estou chegando lá na série do Ashtanga Redai. Esse é o 2 do 18. Até aqui tem alguém vivo. Alguma pergunta? Não? Bom. Esse ponto 3 é muito importante. Atenção. Vikriti. Não é necessariamente doença. Existe a vikriti fisiológica. E existe a vikriti patológica. Quando você termina de comer. O teu kafa está em... Já teve o chai. Ele está indo para a copa. E aquilo é uma vikriti. Mas aquilo não é uma vikriti patológica. Para andar de bicicleta. Você precisa se desequilibrar todo o tempo. Para a direita e para a esquerda. Para manter a bicicleta equilibrada. Ok? Então, essa... O vikriti patológico é quando você cai da bicicleta. E você se esborracha. O vikriti fisiológico é quando você está pedalando em cima da bicicleta. Ou em cima da prancha de surf, etc. E tal. E o desequilíbrio dinâmico gera saúde. Ok? Só que... No Ayurveda, no geral... A gente vai tratar a doença. Isso significa que, no geral, o Ayurveda vai tratar quem está em desequilíbrio patológico agravado, aumentado, estressado em copa ou pra copa. Dependendo do texto que você vai usar. Isso não é verdade absoluta 100% dos casos, mas 90% a 95% dos casos. A visão do Ayurveda é a pessoa está doente porque tem um vato ou pito ou capa e ou perturbado, estressado, agravado. E é ali que a gente vai procurar botar gunas e outras coisas, mas principalmente diminuir aquele que está agravado. Por exemplo, na medicina chinesa, você sempre tem o yin e o yang. Você pode ter o yin excessivo ou o yang ou o yin abaixo. E você está tratando o yin nos dois casos. No Ayurveda, você sempre vai tratar, via de regra, quem é que está excessivo. Então, por exemplo, um vata excessivo pode estar com um agitado excessivo ou com um frio excessivo, por exemplo. Tudo bem que o vata muitas vezes pode estar com um quente excessivo também, mas no geral isso não aparece no livro ou texto. Você vai tratar o vata em excesso pelo guna que está em excesso, botando o oposto dela. Isso é um parâmetro básico do entendimento do Ayurveda de como lidar com doenças. Esse ponto está ok? Isso é um pouco diferente da medicina chinesa. Tá? Alguma dúvida? Podemos ir adiante. Bom, essa daqui não tem uma referência clássica, mas eu já vi alguns professores falando e isso eu gostaria de apresentar a vocês, esse conceito. É chamado de chaya, de acúmulo, de tensionamento, que eu acho que a palavra em português é boa para isso. É chamado de chaya, aquele aumento de vata pitikafa dentro da residência dele. E é chamado de chaya, aquele aumento de vata pitikafa para fora da residência dele, stana, que em inglês vão ser chamados de abode. E o lugar nesse lugar que a gente está chamando é capa estômago, pitantino, grosso modo, e vata em tino grosso, pitantino delgado. Basicamente, a ideia do ayurveda é que esses três precisam acumular em algum grau, agravar dentro desses lugares para fazer o papel digestivo deles. Quando eles agravam em lugares fora do sistema digestivo deles, desses abode, desses stana, é que é um grande problema. Então, o kafa acumula no estômago, o pita acumula no intestino delgado e o vata acumula no intestino grosso e isso é saudável para o processo digestivo acontecer, para a vida acontecer, para o sistema ser nutrido. Tem alguém vivo aí ou já foi demais? Então, a gente está começando a ter essa ideia de que existe um local onde vata, pita e kafa inflam durante o processo digestivo. Se tornam mais proeminentes para gerarem as funções fisiológicas dele, sem que essa noção de desequilíbrio seja uma noção doentia. Ok? Pode falar, por favor. Qual é a dúvida? É ou kopa ou pra kopa. A palavra chaya você vai ver com sanchaya ou chaya e a palavra kopa você vai ver com pra kopa também. Então, chaya no geral vai ser traduzido como acúmulo, kopa vai ser traduzido como agravamento. Em português eu prefiro tensionamento pra chaya e muito estressado no kopa. Ok? Sabe quando você fala assim, estou ficando estressado? Isso é o chaya. Quando você grita, estou estressado pra caralho. Isso é o kopa. Ficou claro? Bom, então no processo de adoecimento do Ayurveda, o samprapti ou apti, dependendo de onde você está lendo, existe um estado onde o vata pitikafa muito louco, estressado, está circulando pelo sistema, isso se chama pra sara, mas ainda não está arrebentando um cofre, exatamente. E existe o estado onde ele está arrebentando o cofre e roubando o banco, que é o stana samsraya. Então existem níveis de processo fisiopatológico, e esse processo fisiopatológico ele é chaya, copa, pra sara e stana samsraya até agora. Stana significa local, samsraya é arranjar uma residência ali, morar ali, se penetrar ali, se alojar ali, se alojar ficou ótimo. Ufa! Então esse processo de adoecimento do samprapti, ele chega no quinto grau, que é beda. O quinto grau ele vai ser chamado de diferenciação, em português isso não faz o menor sentido, mas a ideia é que quando uma doença, ela está instalada, que é o caso de beda, ela está manifestada, ou você trata ela e você não morre, ou você não trata ela e você morre. Então a diferenciação, que é a palavra usada ali, poderia ser assim, ou vai ou racha. O estado do beda, você tem que tomar uma atitude, porque ela já está causando, e se você não der atenção para ela, você vai morrer, em algum grau. Ok? Vai ou racha é uma boa palavra em português para o beda. Beda. Ok? Até aqui tudo bem? Por favor. Primeiro é chaya, copa, pra sara. Pra sara é o contrário do pra chama. O pra chama é apaziguamento, pra sara é você saiu muito louco e pegou bebão o carro e foi fazer racha na pista. Ok? Já está circulando principalmente pelo raraço a dato. Ok? Então, mais ou menos é o seguinte, o chaya você está tomando lá a cerveja, o pra copa você está bêbado, e o pra sara, em vez de você pegar um táxi ou um Uber, você pegou o carro e foi fazer racha na pista. Ok? O stana samsraya você bateu no poste. Samsraya. Sraya é abrigo. Ok? Então, o stana samsraya é a doença, a se abriga em um dato. E o beda, ele tipo, não só bateu no poste, ele bateu no outro carro, ele fez um monte de coisa. O estrago é total, aquilo dali já tem que ter ambulância correndo que a pessoa está morrendo. Vamos chamar assim. Ok? Não, aqui a gente ainda falou cinco só. Oi, pode falar. Então, a nossa medicina, ela consegue identificar mais ou menos no stana samsraya, que a gente chama de pré-diabetes. Ok? Ou você está com a iminência de ter uma úlcera, etc. E o beda é quando você tem todos os sinais da doença bem estabelecidos. No stana samsraya, você tem alguns sinais, mas eles ainda não são contundentes. Está certo? Conseguiu entender essa definição? Ótimo. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas aqui é uma primeira apresentação. Ok? E atenção, para o Ayurveda, eu vou traduzir aqui o que o livro está falando, porque a gente estava conversando da questão do reto, etc. Mas assim, o ponto fundamental é, tem uma época do ano que a natureza fica com o vata perturbado. Tem uma época do ano que a natureza fica com o cafa perturbado. E tem uma época do ano que a natureza fica com o pita perturbado. Ok? Isso é um ciclo fisiológico natural da Terra. E no geral, essa perturbação deve ser suficiente para fazer a vida se mexer, sem que a vida morra no caminho no Rio de Janeiro de 70 graus. Ok? Se a Flávia, como é que era o nome da... não era a Cátia Flávia. Se a Fernanda Abreu fosse fazer a música hoje, era Rio 70 graus. Deve ser 40 há muito tempo. Então, nesse sentido, um Rio 40 graus seria um agravamento de pita no Rio de Janeiro. Um Rio 70 graus, sei lá, 45, 50. Já é um estado que as pessoas não aguentam. A vida morre naquele estado ali. Ok? Então, a ideia do Ayurveda é que a fisiologia da Terra, naquele lugar onde você está morando, ela, por definição, uma época do ano vai em algum grau. Estressar, vou evitar a palavra perturbar, que perturbar já tem o conceito de doença. Ela vai estressar o Vata em algum momento, depois ela vai estressar o Kappa em algum momento, depois ela vai estressar o Pita em algum momento, e depois ela vai estressar o Vata depois de algum momento. E assim sucessivamente. Porque esse estresse do Vata, Pita e Kappa, ou no caso ali do Vata, Kappa e Pita, que seja, ou do Kappa, Pita e Vata, ele é parte do processo de saúde da vida. Ainda que seja através de um desequilíbrio dinâmico. Ok? Então, isso é o conceito mais de doce, etc. e de doença. Agora a gente vai entrar na parte do Nidana, da parte de como é que você diagnostica isso. Perguntas. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namaste. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com, que te respondo por lá. Namaste. Shanti, 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 Haryon.